E aí, YouTube Esquetadores, tudo bem? Hoje aqui eu tô reiniciando a minha série de Minecraft pra sempre. Eu tô achando impressionante aqui porque lembra que tinha escrito Made by Notch e agora tá Made by Jeb? Poxa, Jeb, você tirou um Notch mesmo e botou seu nome no lugar, cara? Poxa, eu sabia que tinham tirado o Notch daqui, mas não tinha prestado atenção porque eu tinha colocado o Jeb no lugar. Tudo bem, né? Que o Jeb agora, tecnicamente, é mais dono do que o Notch, porque ele tá mais tempo sendo dono do Minecraft do que o Notch. Né? Mas, pela Microsoft. Mas, beleza, beleza. Eu tô configurando aqui, tô no Minecraft 1.14 pra Release 5, que provavelmente vai ser a última versão do 1.14. Se sair, vai sair uma 16, porque a gente já tá muito perto da data de lançamento. Mas aí eu acho que duvido muito que vai sair pra Release 6 e pra Release 5 vai ser 1.14. Eu queria mostrar aqui na tela de configuração, tá muito chique aqui. Vamos mudar o idioma pra português, que eu gosto de jogar em português. E olha só, ficou muito chique essa versão. Porque quando a gente seleciona e aperta a doni, ó. Uuuuh, uma tela de carregamento de novo. Olha aí que legal. E eu notei também que meu gravador ficou meio zoado ali em cima. Vou botar uma print daqui, peraí. Vou mostrar uma print pra vocês. Ficou meio zoado, né? Eu acho que o Mojang fez alguma coisa que zoou meu gravador, mas ok. Eu também notei uma mudança aqui nos controles. Salto com o mático não, não sei porque isso é padrão. Sim, correr no Caps Lock, que eu gosto de fazer. O mouse agora tem uma configuração própria pra ele. Não fica mais aqui em cima. A gente poderia botar uma barra de busca aqui, né? A gente já faz isso nos mods, mas seria mais legal, né? Se já tivesse Vanilla, uma barra de busca. Beleza, sensibilidade 66%, que é como o jogo. Sensibilidade de rolagem? Isso é novo, isso eu não sei o que que é. Inverter rolagem discreta? Tá, a tela sensível a toque, não. Olha, tela sensível a toque. Eita, a gente tá chegando cada vez mais perto da integração entre Java Edition e Carbon Edition, hein? Porque já tá aqui a opção de tela sensível a toque, olha isso. Beleza, acessibilidade, olha aí que interessante, coisas novas. Coisas novas, coisas novas. Deixar abaixar o volume da música pra algo em torno de 30%, que é muito alta. E vamos criar um novo mundo aqui, que vai ser Minecraft para sempre. Modo sobrevivência, claro. Gerar estrutura, gosto de gerar o balbônus. E para sempre será. Será a minha seed. Pra quem quiser jogar com a mesma seed que eu. Pronto, tá concluído. E criar um novo mundo. Vamos ver como é que vai entrar a nossa... Oh, o que é isso? Que legal! Cara, o ponto 14 tá ficando top, cara. Olha isso! Olha, que chique, cara! Que chique essa entrada aqui. Agora, mexeram na sensibilidade do mouse de novo. Porque o 66% não tá tão 66% como era. Eita, meu gravador tá ficando doido ali em cima. É, nessa tela... Ah, no jogo ele fica normal aqui, ó. Vou tirar uma print pra vocês. Ele tá normal ali, mas quando eu aperto o S que não dá pra mostrar. Porque ele que grava. Mas ele tá freaking out ali. Tá ficando doido. Tá, agora progressos, estatísticas... Nada aqui. Era pra aparecer alguma coisa aqui, hein? Né? Mas beleza. Enviar comentário e relatar erro. Hum... Interessante. Cancela. Ah, isso aqui vai pros links. Tá... Agora, deixa eu ajustar aqui meu mouse de novo. Porque ele tá mexendo na sensibilidade. Vou botar 76%. Talvez fique bom. É, ficou melhor. Eu tenho que me acostumar com isso. Tá, vamos pegar aqui os gravetos que a gente pegou. Assim, pega tudo de uma vez, né? Mais prático. A textura tá diferente, cara. Primeira vez que eu tô sentindo essa textura de fato. Cara, tá muito diferente as texturas. Caramba, hoje mudaram tudo mesmo. Ainda tem que ajustar mais o mouse. Beleza, acho que achei uma sensibilidade que eu fiquei confortável com. Agora, deixa eu pegar o meu baú gratuito. E no Minecraft Viral, eu zerei o Minecraft muito rápido. Em sete episódios. Né? Eu zerei ele completamente com as conquistas todas. Mas não tinha todas essas conquistas novas que tem aqui. E eu não vou ruxar igual eu fiz no Minecraft Viral. Quero jogar sentindo o jogo. Curtindo ele. E a gente vai construir coisas maneiras. A gente vai avançar. A gente vai tentar zerar ele de novo. Né? Tudo com calma. E apreciando o jogo. Sem muita pressa. Eu me arrependi de ter escolhido essa árvore pra cortar. Ela é muito grande, cara. Tá. Tem uns tronquinhos aqui pra pegar. Beleza. É bom de ser grande que a gente pega um monte de madeira. Mas dá trabalho de cortar ela. Tá. A gente tá com quatro mudas. Show. Peraí. A árvore quero passar aqui. Pegar um pouquinho mais de mudas. Que ainda vai dropar. Graveto. Eu dropei graveto ou o graveto dropou da árvore? Foi impressão minha. Ainda tem mais tronco aqui pra gente pegar. Beleza. Peguei pelo cantinho. Eu tô com a impressão que o graveto dropou da árvore. Tá. Deixa eu quebrar mais aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui. Não. Não pode ser. Eu acho que não caiu da árvore não. Acho que eu devo ter dropado o graveto. Não. 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 Olha aqui. O graveto dropou da árvore. Sim. A árvore agora. As folhas agora dropam graveto. Olha isso. Que interessante. Isso é bom saber pra gente fazer. É. Mapas de aventura. Então a gente pode conseguir madeira. A partir das folhas também. Olha só. Ali ó. Mais um gravetinho que dropou ali. Lá embaixo. Eu só gostaria que me colocassem um Fast Live Decay automático. Aqui né. Pra. Sem. A gente não precisar de mods. Pra as folhas caírem. Nem ficar quebrando as folhas na mão. Porque. Quebrar as folhas na mão não é muito legal. Bom. Peguei tudo que dava dessa árvore aqui. A gente tá num bioma bem interessante. Ele tem uma. Uma praiazinha. Um laguinho né. A gente parece que a gente tá numa ilha. É. Eu acho que a gente tá numa ilha. Deixa eu dar uma explorada nesse ambiente aqui. Sem morrer. Beleza. Pelo menos a gente pode cair. Que a gente não tá no Ultra Hardcore. Ou coisa assim. Eu preciso achar animais também né. Pera aí. Se a gente tá numa ilha. Eu também não posso matar todos os animais. Eu vou só caminhar aqui. Pra não gastar muito minha energia. Né. Porque eu tô com cinco maçãs aqui. Mas. Ó. Tem uns animais por aqui. É. Temos um bocado de pouco né. Eu acho que a gente vai querer cruzar eles. Eita. Que isso aqui. Que que é isso. Olha. Uma estrutura. Eita. Legal. Uuuuh. Uhuuuh. Esmeraldas. Esmeraldas. Né. Vai lá diamante. Ferros. Olha que massa. A gente não precisa nem mirar agora. Pra pegar os primeiros ferros. A idade do ferro. Que lá. Graças a essa estrutura aqui. Que a gente encontrou. Deixa eu entrar ali. Que eu quero pegar aquele baú. Também pra mim. Beleza. Vamos pegar. Vamos pegar. Ali já tem um zumbi novo. Que é o zumbi afogado. Vou deixar ele quieto pra lá. Ele é do 1.13. Não é do 1.14. Mas. Vamos deixar ele. Quieto. Aí não é pra ficar correndo né. Olha. Até que a gente não tá numa ilha. Tem uma swamp land aqui. E. Dá pra gente nadar em um bloco de água. Não. Tem que estar em dois. Algumas canas. Eu vou pegar. Novas receitas de bloqueio. Como a gente fazer barco. Porque eu não estou por na água. Eu vou pegar pra gente poder crescer essas canas. E a gente poder fazer. Livros. Encantamentos. Bom. A noite tá perto de chegar. Eu vou precisar de comida. Então. Eu vou precisar. Matar alguns porcos. Eu vou matar esse daqui. Sorry porquinho. Precisava. Fazer isso. Pra gente ter comida. Só matei um. A gente já vai ter o suficiente de comida. E. Eu vou entrar. Eu vou morar aqui. Perto dessa base. Eu não quero me afastar muito. Da onde a gente nasceu. Porque. Dá. A bússola. A ponta pra lá. Então a gente. Eu quero fazer com que a entrada do meu mundo. Seja. Uma coisa interessante. Eu gostei muito dessa região aqui. Desse lago. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a minerar aqui. Mas isso aqui é areia né. Eu pensei que fosse areia. Dessa. Tá. Sabe o que eu posso fazer? Eu queria fazer uma entrada aqui. Vamos. Cortar essa areia aqui. Ai ai. Vai cair toda a areia. Eu não queria que caísse a areia toda. Vamos cortar isso aqui. Eu queria fazer uma entrada. Bem aqui. Mas eu não vou conseguir direito. Pera ai. Deixa eu botar a areia aqui em cima. E. Tá. O restante pode ser areia normal. Aqui. Assim. E aqui nós vamos ter uma entrada. Muito bem. E ai. Eu vou começar a descer. Até. Deixa eu segurar aqui na mão esquerda né. Começar a descer e fazer uma entrada. Pra gente fazer a nossa primeiro. Nossa primeira mina. Como eu só tenho duas tochas. Eu vou ter que ficar alternando. Entre uma tocha e outra. Tipo. Eu boto aqui. Depois eu tenho que ir lá buscar a tocha de trás. Até a gente achar carvão. Pra gente poder fazer mais picareta. Mais picaretas não. Mais tochas. Beleza. Aí pega essa. E aí é o jeito. Por enquanto. Pra eu poder enxergar. Eu não vou aumentar o brilho. Opa. Achei meu primeiro ferro em minério né. Porque a gente já tem ferro aqui. Apesar de a gente já ter ferro. Eu não vou fazer a picareta de ferro ainda. Eu vou esperar. Um pouquinho. Eu vou. Ver. Talvez eu possa usar esse ferro aqui. Pra fazer escudo. Talvez seja mais interessante. Mas picaretas também é importante. E vamos descer. Depois eu vou pegar aquele ferro ali. Na verdade eu vou pegar ele agora. Antes que eu acabe esquecendo. Beleza. Olha a primeira vinha de ferro encontrada. Agora eu queria muito a chavinha de carvão. Pra gente poder queimar esses ferros. E poder. Fazer tocha. Porque fazer esse caminho de tocha. Não é tão legal. E bastão pedir. Olha o que que me apareceu. Carvão. Carvão. Meus primeiros carvões. Encontrados. Agora a gente pode fazer tocha. Finalmente. Muito bem. Agora que a gente tem bastante carvão aqui. Eu vou. Fazer. A nossa primeira bancada de trabalho. Pra gente poder fazer. A nossa primeira fornalha. E a gente poder colocar a nossa comida. Pra cozinhar. Porque já já a gente vai ficar com fome. E fazer os minérios serem cozinhados também. Acho que é uma boa hora aqui. Pra gente fazer a nossa primeira picareta de ferro. Acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer. Algumas tábuas a mais. E aí a gente vai fazer um escudo. Pronto. Pra gente se proteger. E tem aquilo ali também. Como é que a gente faz a besta? Olha. Precisa de gancho de armazilha e linhas. A besta é muito legal. Mas ainda precisa de três. Não. O arco. A gente não precisa de tantas linhas. Tá. O arco a gente faz assim. Com três linhas. Então a gente precisa de menos linhas. O ironhook. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que ainda não desbloqueei o ironhook. Mas a gente pode fazer lanternas. Só que lanternas a gente. Eu não quero fazer a lanterna. Isso aqui vai ser pra iluminação definitiva. Pra nossa base e tudo mais. Ao invés de ficar usando toste. A gente usa a lanterna. Que vai ser bem legal. Pronto. Agora que eu tenho aqui meus primeiros materiais. Vou fazer um pouquinho mais de picareta. Fazer uma armadura de ferro aqui. Pra proteger a gente. Qualquer coisa. Caso venha um esqueleto aí. Deixa eu falar nisso. Aumentar minha dificuldade pra difícil. E travar aqui. Nada de ficar mudando a dificuldade. Apenas difícil. E pronto. Beleza. Bom. Agora eu acho que eu tenho tudo que a gente precisa pra... Continuar a nossa exploração. Mais um pouquinho. Vamos tentar chegar até o bedrock agora. Achei um pouco de cascalha aqui. Eu vou pegar. Pra gente poder fazer tochas. Tochas não. Arcos né. E coisas do tipo. Que... Eu fiz uma pá aqui pra ser mais rápido. Bom. Que eu achei um pouquinho mais de carvão. Que vai ser bom pra gente. Que a gente tá começando agora do zero né. Então. Todo recurso é bom. Caí num buraco aqui. Enquanto eu tava... Oh! É morcego! Enquanto eu tava botando as coisas aqui. Eu... Quebrei um... Um carvão que tava aqui. E pluf! Cai dentro do buraco. E agora a gente achou uma mina aqui. Que é bem interessante. Deixa eu dar uma... Explorada básica aqui. Ver se a gente acha alguma coisa interessante. Como ferro. Né? Diamantes talvez. Mas eu duvido muito que vai ter diamantes aqui. Deixa eu matar essa água aqui. Acho que a gente só vai achar ferro e... Etc. Bom. Como eu tô com problema no inventário já. Eu vou aproveitar esse espaço que a gente tem aqui. Que a gente formou. E colocar alguns baús aqui. E me livrar dessas... Recursos que eu peguei. Todas as pedras e tudo mais. E deixar tudo aqui pra gente ir com o inventário limpo pra lá. Eu já vou aproveitar aqui pra fazer as minhas primeiras... Minha primeira espada, né? E queimar logo esses minérios todos aqui. Tá. A gente não precisa de 30. Oito já queima 64. Então deixa eu ir queimando. Fazer aqui minha primeira espada. Pra gente poder lutar com o bicho que tá ali na frente. Que tem bicho ali na frente. Beleza. As tochas pega de volta. Deixa o resto daí. A gente não vai precisar do resto. Agora vamos lá. Porque eu ouvi som de aranha por ali. E eu preciso de linha. Então... É uma boa encontrada. A gente precisa disso. Que eu quero fazer meu arco e flecha. Meu... O meu... A minha besta. Cadê? Onde tá você? Eu... Aqui, ó. Tá. Eu vou aumentar o brilho, cara. Eu tava... É... Resistindo a aumentar o brilho, mas... Vai ser melhor aí pra vocês poderem ver. Onde tá você, aranha? Eita, esse aqui vai cair. Ela parece... Não está lá embaixo. Ela parece estar ali do lado. Tá. Deixa eu chegar lá. Essa aranha, mas eu não tô achando ela. Onde tá você? Tô bem próximo dela. Oh! É a aranha venenosa. Olha o que que a gente achou. É a venenosa? Não. Boa. Ela tá presa na teia. Legal. Ah, mas ela não me duropou nenhuma linha. Mas será que eu posso pegar a linha disso aqui? Posso, não é? Olha aí. Beleza. Agora sim. Agora eu não posso perder de onde eu vim, né? Seria bem ruim se eu perdesse de onde eu vim. Vou levar esses trilhos aqui comigo, porque eles são... Complicadinho de fazer e quando a gente precisar de trilho... Vamos ter trilhos. A gente pega esses trilhos gratuitos que a gente acha. Por aí, né? E é bom. Cai em outro buraco. Dessa vez podia ter sido perigoso, porque tinha lava aqui perto. Tinha lava aqui perto, cara. Tá, deixa eu fazer uma escada pra cima aqui. Eu tava quebrando carvão de novo. Esses carvões parecem ter armadilhas escondidas nele. Porque sempre que eu tô quebrando carvão, agora eu caio num buraco. Meu, que escuro. Cadê? Eu não tava tão longe assim. Ué? Cadê a montanha? A montanha não, a entrada. Eu não tava tão longe assim. Eu tava aqui. Ah, é porque eu tava do outro lado. Por isso, naquele lado eu não tinha nada. Beleza. Deixa eu vir pra cá. E a gente deve achar o lugar de onde eu caí. Ou pelo menos uma parte dele. Cadê o restante? Ah, tá. Ué. De onde eu vim? Nossa, eu vim isso tudo. É, eu vim cavando isso tudo. Beleza. E aí tá o caminho. Eu tô dando uma explorada aqui. Eu vi isso aqui. Eu pensei que fosse um... Um spawner, mas não era. Que pena. Opa, o primeiro ouro ali embaixo. Acabei de encontrar. Deixa eu ver como eu vou descer. Aham. Tá dando certo. Essa descida aqui. É um creeper ali. Outro creeper aqui atrás de mim. Meu Deus. Porque ele explodiu mesmo. Ele tava longe ainda um pouquinho. Beleza. Tá. Ele tá vindo pra cima de mim. Show, creeper. Não vai explodir os ouros, não. Não vai explodir os ouros. Não vai explodir os ouros. Não. Beleza. E achei lápis lazuli aqui em cima também. Olha que maravilha. E lápis lazuli é mais difícil de achar do que diamante. Acredite. Ou não. Mas as chances de encontrar um minério de lápis lazuli são menores. Só que lápis lazuli dropam muito mais, né? Do que diamante. Então acabamos pegando muito mais lápis do que diamante. Meus primeiros diamantes aqui escondidos dentro do carvão. Olha isso, olha isso, olha isso. Caramba, que bonito, cara. Ele agora parece que tá mais brilhante nessa versão. Gostei. Olha aí, diamantes. Diamantes. Deixa eu garantir que eu não caia perto de nenhuma lava. Né? E olha que bonito. Quatro diamantes. Dá pra gente fazer uma picareta de diamante agora. Ou a gente faz um altar de encantamento. E a gente encanta as coisas. Ou a gente faz os três. Os dois. Porque a gente tem quatro. Então dá pra fazer a picareta. E o altar de encantamento. E a gente encanta tudo. Olha que bonito. Que bonito. Eu achei o diamante com quanto tempo de jogo? Aqui mostra, né? Tempo de jogo. Deixa eu dar uma olhada. A gente pode considerar o tempo desde o último descanso. 0,65 horas foi o tempo que eu levei até achar o nosso primeiro diamante, cara. Tempo desde a última morte também, ó. Tá aí. Cara, que sorte. Foi muita sorte isso. E vamos fazer o que a gente planejou. Agora eu deixei a bancada lá, né? Então vou ter que fazer uma nova bancada aqui pra gente poder fazer isso. A gente faz. Tchucu, tchucu, tchucu. E a primeira picareta de diamante tá feita. Deixa eu pegar a bancada de volta. Que não vou deixá-la aí. E vou aproveitar essa água e essa picareta aqui pra gente já pegar obsidian. O que eu tô vendo aqui é que caiu a ficha no negócio. Não dá pra gente fazer o altar de encantamento ainda. A gente precisa de dois diamantes e não de um. A gente precisa colocar assim. E aí fica diamante aqui. Diamante aqui. E aí aqui em cima fica o livro. Eu esqueci desse detalhe. Então a gente vai precisar esperar um pouquinho pra fazer o altar de encantamento. Que pena. Bom, eu acho que não vai ser ruim pra gente fazer um baldezinho aqui. E... Nossa, todos os ícones estão diferentes, cara. Isso é muito estranho. Eu vou pegar essa água e trazer pra cá e terminar de pegar... Ups! Eu esqueci que a água tava diminuindo, né? Aí não dava pra ir. Aí a gente... A gente pega o restante da lava que tá ali. Beleza. Beleza, pessoal. Eu com muita paciência aqui com essa picareta de diamante. Acabei de pegar 64 obsidian. Esse aqui já vai ser obsidian pra durar pra caramba. Eu não vou pegar mais. Eu já tô cansado de ficar aqui parado pegando obsidian. Vou pegar esse ferro que tava me olhando aqui há muito tempo. Tem uma entrada aqui. Olha só que interessante. Deve ser daqui que tá vindo o som do zumbi. Ah, mais obsidian aqui. Ah, beleza. Ah, o zumbi aí. Ok. A gente saiu pra... Do lado de fora aqui da... Da base. Tudo bem. E carne podre que não serve pra nada. Bom, tô vendo um pouco mais de ouro ali. Tô vendo o som do esqueleto. Também tem que encontrar aqui ouro aqui, ó. Uh! De onde? Ha! Hoje não, valeu? Hoje não, esqueleto. Ele tá atirando mais rápido agora. Mas não rápido o suficiente pra me matar. Beleza. E... Bom... Eita, o mosquito. Coitado do morcego. Ele deve ter morrido na lava. Bem provável. Deixa eu pegar... O morcego não faz mal a ninguém. Só fica voando por aí. Deixa eu pegar esses diamantes... Esses diamantes... Quem deram? Esses ouros, né? A gente vai precisar deles. Agora, o que eu queria encontrar por aqui de verdade era... Obsidian. Obsidian, não. Era... Redstone. Wow! Vários esqueletos aqui. Pelo menos eles começaram uma briga. Beleza. Briga de esqueleto! Ha! Ih, vamos brigar de novo. Massa. Aí, ó. Ali, ó. Briga com ele ali, ó. Ha! Ha! Mais esqueleto! Minha nossa senhora! Quanto esqueleto é esse? Morre! Ai, maldito! Ai, as coisas queimaram! Droga! Bom, mas em que quatro flechas eu não consegui nenhuma... Nenhuma... Nenhum arco deles. Que pena. Olha o que eu achei! Redstone! Yeay! Aí a gente vai poder fazer... Coisas de redstone. Que é o que eu queria fazer. Bom, primeira coisa de redstone que eu vou fazer vai ser uma bússola. Pra gente poder se guiar de volta pra base. Porque eu não sei mais onde eu tô. E essa bússola vai me ajudar a fazer isso. Se um dia eu precisar de bastante obsidian, eu já sei onde encontrar. Bem aqui. Bom, eu acho que eu vou fazer uma besta aqui pra me defender. Porque é mais seguro. Vamos fazer o gancho de armadilha. Aí faz dois. Vou jogar essa pólvora fora. E eu não vou precisar de dois, infelizmente. Ué, o que mais tá faltando aqui pra fazer a besta? O que que tá faltando? Dois linhas, um gancho e um ferro. Ué. Duas linhas. Um gancho. Poxa. Ah, tá faltando uma tábua. Um graveto. Beleza. Agora sim, a gente vai fazer a primeira besta. A gente tem uma besta aqui pra gente. Beleza. Deixa eu pegar minha bancada de volta. Ou talvez não, né? Deixa eu jogar isso fora. Não preciso disso. Beleza. E carregar. Show. Quando a gente precisar, a gente tá armado. Eu jurava que eu vi um esqueleto ali, mas não era um esqueleto. Beleza. O interessante é que eu tô com o escudo na mão esquerda. E a besta não tá me deixando usar o escudo. Ou usa a besta, ou usa o escudo. No Carbon Edition é diferente. A gente pode usar o escudo enquanto tá usando a besta. A gente pode sem problema nenhum fazer isso. E aqui não. Aqui eles não deixaram. Tô numa situação um pouco complicada aqui. Uh! Ainda bem que o escudo funciona. Vamos devagarinho pra cá. Beleza. Melhor a gente estar alimentado. Isso foi por pouco. Se o escudo não funcionasse, hein? Eu tava frito. É, agora eu acho que não dá não. Ai, 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 ai. Ai, corre, corre. Só corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Uh! O problema é que são dois zumbizinhos, cara. Isso é o problema. Corre muito. Corre, come. Ai, que droga. Ai, 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 ai. Uh! Escudo, escudo, escudo. Escudo. Matei um deles. Uh! Matei o outro. Uh! Minha Nossa Senhora! Agora eu só quero sair daqui. É melhor comer a carne podre. Caramba! Essa foi por pouco. Tô realmente tentando achar a saída aqui, mas tá meio difícil de achar essa saída. E eu estou ficando sem picareta, tem mais um zumbi por aí Eu acho que eu vou só cavar pra cima E escapar Bom, estou conseguindo subir, isso é um bom sinal Achei um caminho Beleza, não é pra cá Pra cá O que temos aqui? Temos aqui alguma coisa minha Mas eu não estou confuso Aqui, beleza, passagem Eu adoro quando eu acho um caminho Ele vai pra algum lugar Olha aqui Mas eu quero subir ali Ok, pra onde vai aqui? Mais pra cá Beleza, estou subindo Estou subindo E lá se foi minha picareta Porque eu usei minerando isso aqui Não tem problema não, eu faço mais aqui Sem problema Mais picareta de ferro, eu não vou usar de diamante agora Só pra minerar isso Beleza Mais picareta Mais ferro pra gente Show Eu acho que eu estou bem perto da saída aqui, finalmente Eu lembro desses ferros que eu não peguei E eu estou pegando ele agora Aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Passagem secreta E baú De volta pra base A base montanha Entrada da caverna Eu sei a saída Fica por aqui Em algum lugar Peraí Fica Onde está a saída, meu Deus do céu? Ah, está aqui, olha Beleza Aqui nós temos a escada até lá embaixo E aqui nós temos o baú Que a gente vai guardar nossas coisas E beleza Consegui fazer uma boa mineração Eu queria pegar mais trilhos pra gente trazer até aqui Mas infelizmente eu não tenho trilhos agora Tá O que eu vou fazer agora? Vai ser expandir aqui Na verdade a gente tem que sair pra caçar Porque eu estou com pouca comida agora Deixa eu comer esse pão Eu não queria comer esse pão agora Mas é melhor comer agora Do que acabar morrendo depois Beleza Vou levar um pouquinho de maçã pra qualquer coisa E Porco como cenoura, né? Nada come maçã Cavalo come maçã E nada come açúcar Não, cavalo come açúcar também Beleza Temos ossos também Vamos levar caso a gente ache algum cachorro Eu vou sair pra gente explorar Está anoitecendo Que droga Ai, que timing ruim Começou a anoitecer agora Que eu preciso explorar Pra gente achar comida E animais pra cruzar e tal Beleza Eu vou carregar aqui comigo Um relógio Pra eu ter noção De que horas está Porque eu estou muito na caverna no momento E Ai a gente vai ter noção Acabou de anoitecer O que é uma pena E o que mais eu vou fazer? Eu vou voltar aqui pra caverna Opa Pique 30 minutos E esse pique está dando foco também Eu não quero que ele dê foco No negócio Eu vou voltar pra caverna Que eu vou pegar Um pouco mais de linha Beleza Achei de novo aqui Onde estava Os trilhos e tal As linhas Que susto morcego Eu vou pegar um pouco mais de linha Que eu quero fazer mais uma besta Aqui pra gente A gente tem que tomar muito cuidado Com esses cascalhos Eu fui quebrar a tocha E aí Desmoronou o cascalho Em cima de mim Cara Minha nossa Tá Não tem nada pra lá Tem alguns minérios Mas eu não quero eles O que eu quero É trilhos Eu quero pegar todos os trilhos Que eu encontrar Olha Começou a vir Esquereto Com arco encantado Cara Eu quero esse arco Me dá ele Me dá O seu arco Peguei? Não sei Pera aí Vamos descobrir já já Ah Não peguei esse arco Que pena Que pena Ali temos umas aranhas Não é muito útil Mais pra mim agora Porque Eu já tenho linha Pra caramba aqui Hello Spider Olha que lugar bom Opa Acho que eu vou voltar Já peguei o suficiente Do que eu queria Queria mais trilho Mas Beleza Eu acho que isso aqui Já vai servir Pro que eu quero fazer Opa Olha o que eu achei Trilhos Eu quero trilhos Muito obrigado E semente de beterraba E abóbora Maravilha E uma name tag também Que a gente não Crafta name tag Se eu não me engano O que é ótimo E ainda vou conseguir O carrinho Eu queria de fato Um carrinho Eu ia fazer um carrinho Agora eu não vou precisar Mais fazer o carrinho Porque a gente achou um Que maravilha Oxi Olha aqui que a gente Achou uns trilhos Flutuando aqui em cima Olha que interessante E tem um esqueleto Passeando por aí também Além do zumbi Eu acho que eu vou manter Eu acho que eu vou manter Esses trilhos aqui Eu quero saber o que acontece Se a gente passar por ele Beleza Tem um pouquinho De zumbis aqui Mas Vamos matá-los Esse aqui está Com uma boa armadura Mas eles estão ficando Presos na teia Legal Vantagem pra mim Tá Agora vamos colocar o carrinho Aqui e ver o que acontece Se a gente Passar E passa Olha que interessante A gente passa nele Sem problema Bem que podia Dá pra deixar Os trilhos assim mesmo Flutuando Agora eu não queria Quebrar isso aqui Porque ele é muito especial É muito raro Quebrar Encontrar trilhos assim Mas o que a gente Vai fazer com ele Você não De onde você saiu Ai ele me acertou ainda Morre Ali tem uma saída Mas tem outro esqueleto Aqui querendo me matar também Caramba Ele não consegue me acertar Opa Não vai dar a volta em mim não Não vai dar a volta em mim não Bom Vamos pra saída Que horas são Lá no meio do dia Eu vou correr lá pra fora E a gente vai nadando Tem mais coisas por aqui Olha que legal esse lugar A gente vai sair no meio do No fundo do oceano Olha só Tá chovendo Eita Tá chovendo E tem uma passagemzinha aqui E tá pra cair aquilo ali Tá Beleza Temos porcos aqui E tudo mais Ovelhas Vaca Eu queria domesticar elas Mas acho que a gente não pode ainda E pessoal Vou terminando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram por favor Clique em gostei Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Clique no sininho Pra receber notificações Quando novos vídeos forem publicados Espero ver vocês nos próximos vídeos E até mais E até mais